Tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar a impressionante região dos aparados da serra, principalmente ali o cânion Itaimbezinho e o cânion Fortaleza, porque tu sabe que é aqui, em Destinos do Sul, onde eu te mostro a nossa natureza, a nossa história, a nossa cultura. E esse lugar é simplesmente impressionante, fantástico. Eu estive lá já faz um tempo, foi em 2017, está mais do que na hora de voltar lá. E eu vou te trazer algumas imagens antigas aí do cânion Itaimbezinho e também do cânion Fortaleza. Para ir até lá, tu precisa ir até a cidade de Cambará do Sul, nos campos de cima da serra, que eu estou te mostrando aí como é que tu faz para chegar lá, qual é o caminho nesse esquema aí no Google World. Tu passa por Taquara, sobe a serra em direção a São Francisco de Paula, deixando Gramado de lado. E tu vai então até a cidade de Cambará do Sul, que tem acesso a esses cânions, ao cânion Itaimbezinho, e também ao cânion Fortaleza, que são os dois que eu vou te mostrar, que eu tenho imagens deles. Essa linha branca ali, ela divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul fica então na parte de cima, no campo de cima da serra. E Santa Catarina ali, a leste, na parte de baixo. E essa divisa, ela corre pela porta dos cânions, até a ponta, o vértice do cânion Josafasta, em outro lugar que ainda tem o que ir, quando aí ela passa a correr pelo rio Mampituba, até em direção ao mar. O cânion Itaimbezinho, que eu vou te mostrar nesse esquema do Google World, não vou me aproximar tanto, porque o 3D aí não está tão perfeito, ele tem terminado com uma das paredes muito próximas, não ficou perfeito. Tu pode até explorar a parte de baixo pela trilha do Rio do Boi, eu ainda não fiz, tenho que um dia fazer essa trilha. Mas também pode vir pela parte de cima, então, tem um parque que está gratuito, onde tu chega até esse vértice, onde tu enxerga já uma primeira parede, para te mostrar as imagens, depois eu tenho imagens deste ponto aqui. E tu ainda pode pegar uma trilha, até o que a gente chama de cotovelo, para tirar uma imagem, uma imagem mais clássica. Eu fui nessa parte há bastante tempo atrás, eu não sei onde estão essas imagens. Essa parte eu vou ficar te devendo nesse vídeo, é para a gente realmente voltar e apreciar esse lugar simplesmente em trilha. E o outro canyon, que eu também vou te mostrar, fica melhor de mostrar nesse esquema aqui do Google Earth, no 3D. E ele chega para essa estrada, é o canyon Fortaleza. O primeiro ponto que tem que parar e já apreciar é a cascata do Tigre Preto, que eu vou te mostrar em destaque também no vídeo, que tu acessa para uma pequena trilha fácil de andar, pode atravessar por cima dela, no meio das pedras, com uma certa facilidade, e depois eu vou te mostrar. E tu tem então já uma primeira visão impressionante, que tem uma fortaleza e tem 8 quilômetros aproximadamente de ponto. É um lugar simplesmente incrível. Eu estou te mostrando aí, e depois eu vou te mostrar melhor com as imagens reais. E tu vai de carro até essa parte da ponta, depois caminha mais um pouco, que pode ter uma visão belíssima também, desse canyon Fortaleza. E também do mar, ali se enxerga o mar, principalmente em dias mais claros. E a região do litoral sul de Santa Catarina, e o litoral norte do Rio Grande do Sul, e como eu te mostrei, a divisa vai indo pela porta dos cânions, e depois pega o rio Mampituba, até chegar então no litoral norte de Gaúcho, na realidade na cidade de Torres, que fica aí em linha reta, cerca de 44 quilômetros de distância. E aí vai chegar o rio Mampituba, que divide o balneário de Torres no Rio Grande do Sul, de passo de Torres, ali à tua direita, em Santa Catarina. É uma região simplesmente incrível. Eu fui então no inverno de 2017, eu saí bem cedinho de Porto Alegre, até peguei essas imagens aqui perto, na BR-484, na rodovia do parque, ali no amanhecer. Então eu não estou acrescentando aí nesse vídeo, resgatar as imagens, e tinha essa sequência interessante desse amanhecer, ali na cidade de Estêmia, terra natal, vendo esse lago formado pelo alagamento das plantações de arroz. Havia chovido uma época, algumas semanas antes desse dia que eu fui, em junho de 2017. E aí surgiram essas imagens, a gente aproveita e coloca, são surpresas que a gente recebe aí no caminho, com essa formação curiosa, da formação saindo das empresas. E o primeiro lugar, então, que eu fui de manhã, foi no canyon do Itaí, um bezinho, com essas paredes muito verticais, de 700 metros de altitude. Um lugar fantástico, não tenho o que dizer, eu até fui nesse dia, então, de inverno, o sol estava mais intrinado, acaba dando um pouco de sombra, mas o que não tira a beleza do lugar. Eu presenciei, inclusive, o fenômeno da viração, que é um fenômeno natural, que ocorre quando começam a sair vapores de rádio, praticamente de dentro, no vale, na forma de nuvens, parece que vem dentro do cânion, aquelas nuvens, e mesmo no dia claro, daqui a pouco pode fechar todo o vale. Não foi o caso nesse dia, foi o caso de... o sol batendo ali, deu esse efeito de arco-íris, formando um espetáculo natural, muito interessante. Eu também peguei umas imagens aí, das cascatas, principalmente a cascata, que está ali perto, a cascata do Véu da Noiva, que tem uma queda impressionante. Lá no fundo tem um pouco mais longe, as imagens não ficavam tão boas, na cascata das Andorinhas, mas essa queda realmente é impressionante ali, no cânion, e o Time Pass. Um outro lugar incrível é o quê? É o Fortaleza, e é a cascata do Tigre Preto. Eu te mostrei no esquema, mostrando ela na sua grandiosidade, ela tem esse primeiro patamar aí, de uns 10 metros de altura, depois ela desce em outra queda aí, já de uns 400, 500 metros de altitude, e depois vai descendo, provavelmente mais um pouco lá adiante, lá embaixo, nessa belíssima queda. É como eu te disse, dá para passar pela parte de cima, pisando de uma pedra até a outra, é um riacho baixo, em determinado ponto ela até entra por umas fendas, são formações muito interessantes, estou apreciando, ainda belíssima paisagem, mas apreciar esses tipos de rio, de campos de cima da serra, apreciar também detalhe da natureza, e não só essa grandiosidade, do que em Fortaleza, que é de tirar o fogo. É um lugar realmente impressionante, grandioso, é um lugar para voltar e apreciar com mais calma, e eu ainda quero fazer isso. Eu fiz um vídeo, um videoclipe, tem aí, com algumas dessas imagens que eu estou te mostrando, e eu fiz uma pequena exerção, que eu falo, no lugar, e até comento que o Kenyan Fortaleza, não te faz pequeno, não fica pequeno diante da natureza, não te faz pequeno, te faz maior, te engrandece, o teu espírito, por essa imensidão, estonteante, esse abismo, para realmente chegar perto, e observar em toda a sua grande cidade. Como eu te comentei, também lá do alto, é possível, então, ver a região do litoral sul de Santa Catarina, esse dia não estava tão claro, para ver, até mesmo, o mar, e ir ao longe, a cidade, de todas as outras cidades, que tem ali no entorno. Um lugar, para a gente voltar, e várias vezes, eu acho que, está, devendo uma ida nova a esse lugar, com mais imagens, para te mostrar, em breve, vai passar, essa nossa pandemia de 2020, a gente vai poder, voltar lá, e te trazer mais imagens, desse lugar, indescritível. Gostou do vídeo? Pois então, tu já sabe, acessa destinosdossul.com, que é o nosso blog, que tem muito mais postagens, para ti, e onde também, tem os links, para as nossas redes sociais, para tu curtir, a nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, e também te inscrever, no nosso canal do Youtube. Destinos do Sul, natureza, história, cultura, mesmo que virtualmente, vamos junto?